O trabalho que eu estou mostrando aqui na casa do parque Numa primeira etapa, vamos chamar assim, ele nasceu como uma instalação sonora Num espaço público, aberto, que é ali dentro do Parque Ibirapuera É uma instalação sonora que eu faço em parceria com o Cid Campos Que já há muitos anos, músico, compositor A gente já trabalha juntos há muitos anos, desde 94, eu acho E daí surgiu uma palavra, que é a palavra já Que é uma palavra curta, que na verdade até há muitos anos atrás também Eu já tinha trabalhado com ela numa exposição que eu fiz Que chamava Temporália, que foi em 2006, acho, ou 2008 E nessa exposição eu fazia reflexões sobre o tempo E daí eu retomei, inclusive do ponto de vista sonoro É uma palavra muito curta, já É uma palavra gostosa, inclusive, de falar Então eu resolvi ali construir, construindo o texto Usando essa palavra como um elemento que costura As situações de cada caixa de som E o Chodor nasceu quando teve, acho que é 93 Quando teve no Rio de Janeiro Teve uma coisa trágica e tal Que mataram meninos que dormiam ali Meninos ali de rua que dormiam ali na Candelária E foi um massacre, uma coisa horrível Trágica, triste E daí, impactada por essa situação Eu criei esse spray Que você pode reparar ali no trabalho Você tem o mapa do Brasil E a ideia de um... Tem um produto, não sei, hoje em dia se ainda existe Eu acho que sim, que é de matar inseto, barato e tal Chama Rodox E daí eu resolvi inverter Da mesma forma que o Agi já Eu resolvi inverter o som ali Quer dizer, a palavra, né? E criei o Chodor Espantador E, ironicamente, né? Esse trabalho continua ganhando sentido Hoje em dia Daí, vendo ali os trabalhos que o Guto e o Wagner Estavam preparando também E foi interessante Porque ali o Cláudio também teve a percepção de que De repente, todo mundo se conectava ali Claro, em alguns planos e tal Mas principalmente nessa ideia do ar Do respirar Do que é de Frage Do que é realmente o interior do que shit? Do que é heights? Do que é esse planeta Seja navigada Do que é que o ego O realizar ? Do que é isso? Do que é? É A CIDADE NO BRASIL